Quem disse que seria fácil, mas quem disse que não dá? Dá pra, dá pra, dá pra fazer chib, 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 louca, desindo só calabro, dá A primeira vida eu fumei, vai se não dá pra me ver O TG que tá tocando, então vem ser bobo Tô pegando uma bichinha, é mó cara de danada Ela é conhecida como a braba da sentada Vem novinha, vem safada Jogando pra tropa, botar na minha cara Vem novinha, vem safada Jogando pra topar a bunda na minha cara Só o papo que ela veio pro meu lado, meu irmão, não é fogo Ó, novinho da quebrada, vem que eu já tô preparada Ó, novinho da quebrada, na troca tá preparada Eu tô chegando e vou jogando, vou jogando o meu rumo Eu vou descendo até embaixo, vou jogando só pra tu Eu tô chegando, vou jogando, vou jogando o meu rumo Eu vou descendo até embaixo, vou jogando só pra tu Só pra tu Jogando pra topar a bunda da minha cara Jogando pra topar a bunda da minha cara E, Diego, a meia aceita o mundo Versão brasileira, 10G no beat 10G no beat É esse nome mesmo? Posso ir, é gelo Na vela vi do fumei, quase não dá pra me ver O do DG que tá tocando, então vizinho é envolvido Tô pegando uma bichinha, é mó cara de danada Ela é conhecida como a braba da sentada Bem novinha, bem safada Jogando pra topar a bunda na minha cara Bem novinha, bem safada Jogando pra topar a bunda na minha cara Só o papo que ela veio pro meu lado, meu irmão, não é fogo mesmo O dovinho da quebrada, bem que o chão tá preparada O dovinho da quebrada, da quebrada preparada Eu tô chegando e vou jogando, vou jogando, meu irmão Eu vou descendo até e mais, vou jogando só pra tu Eu tô chegando, vou jogando, vou jogando, meu irmão Eu vou descendo até e mais, vou jogando só pra tu Só pra tu Desliza e joga, 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 joga a bunda na minha cara Desliza e joga, joga, joga a bunda na minha cara Choc, 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 chocam na casa Choc, 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 chocam na casa Choc, choc, chocam na casa Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ de x-Bus Só podia ser, tão falando por aí Aff, esquece Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma